É um vídeo rápido, tá? Espero que seja rápido. Bom, gente, o vídeo de hoje é pra estraecer porque eu não tô gravando. O vídeo de ontem não deu pra gravar porque não só tá sem memória. Eu comprei um celular novo pra poder gravar vídeo, mas só que tem um probleminha. Ele é 32GB de memória, tudo, mas quando eu vou gravar vídeo longo, ele não grava completamente. Mas os contribuintes estão replicados. Bom, ele disse que quando eu vou gravar não dá pra gravar nem 4 minutos de vídeo. Ele já disse, memória cheia. Daí eu vou ter que arranjar um cartão de memória, porque eu tenho apenas 4... É um cartão de memória de 4 dias, aí não dá pra imaginar vídeo muito mais, porque os vídeos que eu gravo é tudo em P4. Daí não tem como, né? Enche já uma memória, vai já, né? Já enche. Aí, por isso, espero que vocês me entendam porque eu não tô conseguindo gravar. Mas amanhã, eu acho que eu já consegui um cartão de memória por menos de 8GB pra me colocar aqui no celular. Na manhã, vamos ver se eu consigo gravar. Eu tinha até gravado um vídeo pra você ter receitinho de um macarrão caseiro. Só que, por exemplo, eu cheguei a gravar ele, só que eu não consegui porque eu tenho que unir 2 vídeos. Porque eu tive que gravar 2 vídeos por causa da memória. Aí, eu tenho como, eu não tenho que ficar aqui no celular pra poder colocar os 2 vídeos juntos. Daí fica meio complicado ainda. Mas tudo se ajeita e eu convoco assim, continuar gravando a vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente já retorna com os vídeos aqui no canal. Espero que vocês me entendam, gente. Seriamente. Tá difícil ficar sem memória no celular. Qualquer coisinha que eu gravo já enche, né? Eu queria gravar vídeo de rotina, vídeo de faxina, tá meio difícil. Por isso que vocês estão vendo aí vídeos só de 2 minutinhos, 3 minutos e pouco durante a semana. Mas eu tô passando o possível pra estar trazendo vídeo pra vocês. Beleza, gente? É problema de memória no celular, tá? Não é porque eu não grava mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que faz crescer o que aconteceu. Mas tudo bem. Amanhã eu tô voltando aqui amanhã. E amanhã eu vou gravar pra vocês também. Vou gravar vocês comigo, se Deus quiser. Mas se você estiver gostando do vídeo, apoia a gente aqui. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. O sininho. Até logo. Até logo.